Se você me quer ainda, me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não pensar Tem que ficar com você direito, em nome do amor Pra ser feliz a gente enfrentar Que o prazer de tudo seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente enfrentar O difícil é segurar, não se quer fazer nada Você me espera e eu vou do jeito Eu vim não sobrar, eu te quero, baby E não me socorra, não me mato, meu Deus Não falta subir, não falta subir, subir, subir Você vai se queixou na tempestade Se você me quer ainda, me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não pensar Tem que ficar com você direito, em nome do amor Pra ser feliz a gente enfrentar Que o prazer de tudo seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente enfrentar Tem que ficar com você direito, em nome do amor Eu te quero, em nome do amor Rapace, muito dia, amor Você quer, ou já? Você quer, ou já? O difícil de dizer é segurar a onda quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou outro jeito Meu bem não sobra, eu te quero ver Então me socorra, lá do meu desejo que eu faço o seu bem Se você acha da mais gostosa do Brasil E tem muito mais, viu?